Uma palavra e vários sentimentos. Olimpíadas. Logo pensamos em competições acirradas, atletas talentosos e países lutando pelo ouro e pela glória eterna. E no xadrez não é diferente. A 44ª Olimpíada do Xadrez começa dia 28 de julho de 2022, presencialmente, em Chennai, na Índia, e terá a participação de alguns dos melhores jogadores da história, como Magnus Carlsen, Fabiano Caruana e muitas outras lendas. Nesse ano, as Olimpíadas do Xadrez bateram o recorde número de países. Cada um dos 187 países participantes terá delegações compostas por até 10 atletas, 5 no absoluto e 5 no feminino. E os países podem mandar mais de uma delegação, a Índia vai com 3, totalizando 1.735 jogadores registrados, o maior e mais importante evento de times da história do xadrez. Vamos apresentar as delegações de alguns países de língua portuguesa que participarão das competições. Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal. Outros países que também têm o português como um dos idiomas principais e participarão incluem São Tomé em Príncipe, Timor-Leste e Guiné Equatorial. A delegação de Angola para o absoluto vem com uma mescla de experiência e juventude. O capitão é Catarino Domingos. Na mesa 1, temos o mestre internacional Davi Silva, com 2.315 de rating atualmente. Mesa 2, o mestre Fid Sérgio Miguel, de 2.274 de rating atual. Mesa 3, Wanderson Dias, 2.139 de rating atual. No tabuleiro 4, temos o mestre Fid Domingos Júnior, com 2.107 de rating atual. E no tabuleiro 5, temos o candidato a mestre Lutu Imamaro, com 2.048 de rating atual. Nascido em 2003. A delegação feminina da Angola para as Olimpíadas de Xadrez de 2022. Capitão da equipe, Antônio Henrique Zassis. Tabuleiro 1, mestre internacional feminina e número 1 da Angola, Esperança Caxita, com 1.955 de rating. Tabuleiro 2, mestre Fid Feminina Ednásia Júnior, com 1.849 de rating. Tabuleiro 3, mestre Fid Feminina Luzia Pires, com 1.842 de rating. Tabuleiro 4, Gemima Paulo, com 1.850 de rating. E tabuleiro 5, Tayane Renel Santônio, com 1.471 de rating. A delegação brasileira para o absoluto é feita de jogadores muito, muito conhecidos do público. O capitão é Kanapan Pridarshan. O grande mestre Luiz Paulo Supes, de 2.603 de rating atual, faz a mesa 1. Na mesa 2, temos Crícord Mectarian, grande mestre de 2.542 de rating atual. O grande mestre Alexander Fier está no tabuleiro 3, e ele tem 2.567 de rating atualmente. O grande mestre André Diamant é o tabuleiro 4, com 2.538 de rating atual. E o grande mestre Darcy Lima, com 2.445 de rating atual, é o tabuleiro 5. A delegação feminina do Brasil para as Olimpíadas de 2022. Capitão, Radjapara Ankiti R. Tabuleiro 1, Mestre Internacional Feminina e Número 1 do Brasil, Júlia Alboredo, com 2.264. Tabuleiro 2, Mestre Internacional Feminina, Catiele Brelato, com 2.255 de rating. Tabuleiro 3, Mestre Fitt Juliana Teral, com 2.223 de rating. Tabuleiro 4, Candidata Mestre Feminina, Vanessa Gazola, com 2.000 de rating. E quinto tabuleiro, Ellen Larissa Bale, com 1.892 de rating. E a idade média das jogadoras brasileiras é de 29 anos. A delegação do Absoluto de Cabo Verde conta com jogadores experientes. O capitão é Francisco Manuel Carapinha. No tabuleiro 1, temos o Mestre Internacional Mariano Ortega Amarelli, com 2.463 de rating atual. No tabuleiro 2, temos Iris Fortes, com 1.508 de rating atual. No tabuleiro 3, conta com Gil Teixeira, com 1.741 de rating atual. No tabuleiro 4, temos Davi Mirula, com 1.953 de rating atual. E no tabuleiro 5, temos a jogadora Célia M. Rodrigues Guevara, com 1.859 de rating atual. A delegação feminina supernova de Cabo Verde. Capitão, Diogo Alexandre Neves. Tabuleiro 1, Divane Espinola, de 1.425 de rating. Tabuleiro 2, Catlene Jussara Martins, com 1.287 de rating. Tabuleiro 3, Juliana Pio Monteiro, de 1.319 de rating. Tabuleiro 4, Jacira Laura Almeida, sem rating. E quinto tabuleiro, Aciane Moreno, com 1.232 de rating. A idade média de Cabo Verde é de 15 anos. A delegação de Moçambique para o Absoluto vem com o capitão Matheus Felizar, do Viajeiro Alice. Na mesa 1, temos o candidato a mestre Donaldo Paiva, com 2.191 de rating atual. No tabuleiro 2, Matheus Felizar, do Viajeiro Vasco, com 1.852 de rating atual. O tabuleiro 3, é Lourenço Napoleão, com 1.778 de rating atual. No tabuleiro 4, temos Amidi Armon Jamal, com 1.617 de rating atual. No tabuleiro 5, temos Rafael Chirinza, com 1.725 de rating atual. A média de idade do time de Moçambique para o Absoluto é de 25 anos. A delegação feminina de Moçambique para as Olimpíadas de Xadrez de 2022. Capitão, Roberto Thiago Soca. Tabuleiro 1, candidata a mestre feminina Neusa Aridas de Castro, de 1.531 de rating. Tabuleiro 2, mestre internacional feminina Vânia Fausto Villete, de 1.701 de rating. Tabuleiro 3, candidata a mestre feminina Sheila André Citoi, de 1.574 de rating. No tabuleiro 4, com apenas 16 anos, Xineva Rufino André, com 1.171 de rating. E no quinto tabuleiro, a jogadora mais jovem, com 15 anos, Naira Sinoia, com 1.116 de rating. A delegação de Portugal vem para o Absoluto com o capitão Henrique Galvão. No tabuleiro 1, temos o mestre internacional José Francisco Veiga, com 2.378 de rating atual. No tabuleiro 2, temos o grande mestre Jorge Vitebo Ferreira, com 2.499 de rating atual. No tabuleiro 3, o grande mestre incansável Luiz Galego, com 2.462 de rating atual. No tabuleiro 4, temos o mestre Fidi José Guilherme Santos, com 2.361 de rating atual. E já no tabuleiro 5, temos o mestre internacional André Ventura Souza, com 2.420 de rating atual. Na delegação de Portugal do Absoluto, exceto nos tabuleiros 2 e 3, todos os jogadores nasceram depois do ano 2000. O que nos informa que os jogadores são jovens. A delegação feminina de Portugal, que traz um mix de juventude e experiência para as Olimpíadas de Xadrez de 2022. Capitão, Sérgio Rocha. Tabuleiro 1, candidata a mestre feminina Ana Inês Teixeira da Silva, com 1.775 de rating. Tabuleiro 2, a incansável Mestre Internacional Feminina Jussara Chaves, de 1933 de rating. Em breve, um vídeo exclusivo sobre ela. Tabuleiro 3, candidata a mestre feminina Mariana Sofia Silva, com 1.912 de rating. Tabuleiro 4, Camila Vizcai Avelino, com 1.863 de rating. E no quinto tabuleiro, a Mestre Fide Feminina e número 1 de Portugal, Filipe Afortuna Pipiras, de 239 de rating. O Chess.com fará a transmissão das partidas com comentários ao vivo nos nossos canais do YouTube, Twitch e ChessTV. Não perca esse evento marcante, que reunirá nossas maiores personalidades em xadrísticas.